Música E o lançamento é feito, boa bola, batida pra fora! De três dedos, o lançamento feito pro Jonathan Braia, dominou, bateu de pé esquerdo pra fora! Como opção aqui também o Evandro, agora a cobrança foi feita, João espalmou o João Sirico e a batida do Chico! Cruzamento pra área, Hernani! De cabeça mergulhou o Hernani, hoje com a faixa de capitão, mantando a bola pra fora, reveja o cruzamento do Evandro, ele vem de trás, mergulha de cabeça, tenta o gol e joga pra fora, foi uma boa chance do esporte! Jonathan Braian, boa bola pro chute do Gui, pegou mal a chance! Incrível a chance perdida pelo Kadir! Tava livre de marcação na entrada da pequena área, reveja toda a jogada! Jonathan Braian, boa bola, bola tocada pra trás, o chute errado do Gui, ela desvia! E que chance perdida pelo decisão! Aqui tá chegando o Ian, mais um cruzamento de frente pro gol, Pardal e Zola! Mais uma chance! Chance criada pelo esporte, bom passe do Ian, olha só, de frente, faz! Fique! 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 Fique!